Música Antônio Vilarino da Cunha de 40 anos e José Roberto Neto Franco Júnior de 27 foram presos ontem em Jundiaí. Eles são acusados de participar de uma quadrilha que falsificava guias da Siretran. De acordo com a Delegacia de Investigações Gerais do município, a fraude foi descoberta graças a uma denúncia. Um proprietário de veículo apreendido administrativamente se dirigiu até a Siretran e disse que não havia solicitado a liberação do carro dele, mas soube que o carro havia sido liberado. Em razão disso, os policiais da Siretran examinaram essa documentação e constataram que ela tinha sido falsificada no que se refere a guia de liberação de veículo. Esta não foi a primeira vez que a quadrilha agiu na cidade. Só no mês passado foram 32 carros retirados de dois pátios do município sem a quitação dos impostos devidos. Além dos intermediários, foram presos dois proprietários de veículos que compraram o documento falso. Os quatro indivíduos estão presos por estelionato, uma vez que eles lesavam a própria fazenda para o próprio cofre público ao conseguir a liberação do veículo sem recolhimento dos impostos devidos. Também foram autuados por uso de documento falso, uma vez que falsificavam as guias de liberação de veículo e pela formação de quadrilha que tinha essa finalidade específica de agir liberando falsamente esses veículos. Agora a Polícia Civil busca o responsável por confeccionar as guias. De acordo com o delegado, não há suspeita em relação à participação de funcionários da Siretran no esquema. Já os proprietários dos 32 carros liberados serão investigados, bem como os pátios envolvidos. Da Siretran aparentemente não tem ninguém envolvido, mesmo porque eles próprios constataram a fraude e tomaram as providências que resultaram na prisão dessas pessoas. Nós vamos ouvir os proprietários e as pessoas que providenciam essas liberações nos guinchos para saber se houve alguma facilidade ou alguma negligência por parte deles.